O que é isso aí, eu já Buscaram Manda salvo Salve, Gabriel, suave, mano Tranquilo na parada É isso aí, galera Rumo A Arena 8, mano Pegar uma lendarinha Aqui, ó Eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma metinha aí de 300 seguidores e é isso, tamo junto. Compartilha a live aí, mano. Vamos que vamos. Caramba, a net largou aqui, ó. E aí, pessoal, se a live cair, mano, é porque a conta da internet, mano, tá uma porcaria hoje. Caramba, a neta. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lógico. Quanto foi? R$ 20,00. E o que você falou que não tornou a sua roupa aí? Eu não. Você deu o que ele pra ele? Você deu o que ele? Você não apagou o pai? Não. O padrão que o pai ainda tá bem. Eu não tô falando. Tamo quase, hein, galera. Pegando um baúzinho lendário. O que? Eu fui buscar, né? Só fui lá que tinha que pegar a fila gigantesca. Mãe, fala muito aí. Fala muito aí. Não fala muito não, quer dizer. Tô em live, tô em live. Com cachorro. Não, ninguém... Ah, pra mim, ninguém comprou, não, né? Rapaz, de sem conto, para de retramar, que eu te dou o mundo de todos os dentes agora. Tá, rapaz, rã. Tem que fazer ele também, seu povo do caralho. Já ia mais, ali, você arregou a rua, aqui. Fazer o quê? Tá, maluco. Caraca, maluco. Eu digo que o teu pegou, porque o Gabi não achou. Não, sim, rapaz, para, é, viu? Então, não vem. Manuco, tá quebrando, mano. Tá com a defesa do caralho, essa porra. Que guiado, mano. Levou uma torre. Certeza. Nossa, que cagada, mano. Puta, mano, tô revoltado com esse maluco, mano, já. Olha o nome do Cri. Não tem que ser, mano. Tá com o cabelo do Gabriel, e o Métis, não está assim, ele tá ali, você vê? Tá com o cabelo do Gabriel, que eu vou dar o cabelo aí, que eu vou dar a legenda. Novidade. Olha. Tá bom. Nossa, olha. É bonita. Vai, Gabi. Eu vou dar uma super panela. Isso. Fazer o que em Ferraz? Caraca, em Ferraz? É aqui na Êxodo, é vinte e conto. Na Êxodo. É? Eu comprei lá. E a fã, de quanto é que é? Trinta e pouco. 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 Tchau! Pra gastar tudo Ai, ferrou, mano Ferrou, ative a torre do maluco, 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 mano Sóra, ative a torre do maluco eu ia comprar um livro de filha, Marcelo, compara? ele pegou o que eu tô comendo, porque ele guardou olha, olha o que ele já deu, né? da hora é isso que você colocou, só filho? deu, tá bom calma aí, calma aí, tudo mais, tudo bem agora tudo bem, né, o mundo tudo bem, né, o mundo ae, 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 ae e ae! o mundo da internet, ae e ae e e e E o ódio velho Não deu nem pulseira velho Que desgraça, ai já tinha de perder, nossa porra Saco, mano Hoje depois do Jornal Nacional Revisível da Ação 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 O que foi? Quando eu ganho vem com os caras que não fazem nada, isso é chato também, mano. O que foi? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. BAUSE LENDARIO BAUSE LENDARIO BAUSE LENDARIO BAUSE LENDARIO BAUSE LENDARIO BABE BAUSE LENDARIO O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que eu quero? Eu quero. Eu não estou com essa coisa grossa aí? Não vai. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Como ficou pronto? Melhorou, hein? Melhorou? Desgraçou. E aí, gente. Vai e vai. Só você entrar nesse jogo aí que coisou. Mãe. Operando Sabiá. Acabou, galera. Acabou. E aí, gente. E aí, gente. Gostou da fé, mano? Meu Deus do céu, mano. Eu vou te derrumei. Ó. E aí, gente. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Caraca, nós vamos perder... Ah, de novo! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Aplausos 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 Que merda nós tava aqui, velho! Caraca, nós tava faltando só uma latinha pra nós chegarmos Não risca não, velho! Aplausos 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 Ele quer few Aplausos The Aplausos 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 Certinho, galera! Naplausos Aplausos Aplausos Estou ficando puto porque eu estou perdendo Muita estrela Primeira volta 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 Primeira, Primeira volta Primeira volta Primeira volta Primeira, 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 Primeira,